Boa noite, amanhã às 21h veja sexta às nove, jornalismo de investigação, desta vez a seguir o rastro da corrupção em Portugal, um terço das denúncias de corrupção envolvem forças da segurança. Às 21h51 veja miúdo graúdo, Miguelito não perdoa a sua versão adulta por se ter apresentado à própria mãe e continua a ignorar todos os avisos que recebe para não se dar com alerta. Às 22h41 o avô fugiu de casa, uma nova aposta da RTP apresentado por Fernando Alvim conta com provas divertidas, perguntas de cultura geral, em jogo estarão duas equipas com jovens de 60 anos. Deixe-se ficar connosco, está em ótima companhia, já a seguir fica com o 5 para a meia-noite.